é muito bom dia boa tarde boa noite para todos nós estamos aqui em araraquara galera a laraquara é o palco momento com essa carga tá alta rapaz é para tombar e tem um carro em cima ainda se quiser uma uma travessura toma com facilidade muito alta essa carga a inércia um monte de coisa estamos chegando aqui em araraquara um pouco de instante de casa estamos a 28 km do destino a rodovia não a rodovia tá boa por esse caminho aqui galera eu gosto muito assim foi boa né e ela sempre foi boa acho que o luiz ela não tem o que reclamar não o problema é que ela é cheia de radar se você morrer aqui você volta com a multa para casa e alguém de araraquara quase que não saiu o vídeo aí dá um like aí e comente aí o seu a sociedade como é que ela é a aviação para ti a gente andou hein galera em Piracicaba para cá são 168 km volta 25 para chegar no destino que andamos bastante já né eu também não parei não parei só para pegar um trem ali olha só força de vento aviação se chama vento de tesoura quando o piloto está pousando o seu Boeing lá ele tinha que saber como é que estava a velocidade do vento para não pegar um vento de tesoura quem fala né o avião balança e balança e o cara tem que ser esperto e já arremetei a bagaceira e eu estava vendo outro pedágio cagou tá outra coisa viu galera o que mais tem aqui é pedágio você está doido faz tempo que eu não passo para essa região aqui está doido moço é tanto pedágio é tanto pedágio passa mais abre de sésamo eu estava vendo um aviões e músicas né que é o que ele é um litro né que ele é engenheiro lá de engenheiro ele é mecânico de avião da Boeing lá então ele estava explicando o que significa vento de tesoura lá é um negocinho meio esquisito ali derruba avião viu por isso que muitas vezes quando o cara vem ele já vem com intenção de arremeter e não de pousar ele sempre comenta isso aí ele vem no processo e não é mexer se ele arremeter se ele pousar amém glória a Deus e aleluia e aí 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 o Paulo 1 quilômetro a a Não, o Bauru tá longe O Bauru tá muito longe ainda E aí já estranho Então eu vou dar um pão em Bauru Porque eu tenho Bauru pra fazer também Nós estamos a 19km do nosso destino, galera Essa região aqui, galera Ela tem, é muito Pantil de cana aqui Aí, se você passar por cima E tá passando aquele caminhão, você vai pra Bauru ali, ó Galera, o que eu já estou acostumado a falar nos vídeos anteriores São Paulo é muito fácil de se andar Ela é muito bem sinalizada A rodovia Washington Luiz SP310 Ela é muito Bem sinalizada Você olha no Google lá e te deixa pra cá no lugar Agora, tem que tomar cuidado com o Google Porque às vezes a gente joga pra um lugar Que ele mesmo fala, ó 26 minutos Mais lento Mais lento E sem pedágio Aí quando você vai entrar O que que acontece? Você vai entrar no meio do canal vial Você vai sair do distinco, vai sair do canal vial Aí não compensa, pô Você pega o meio do canal vial desse aí E se pula cair pra dentro aí Aí é ruim É sujeira Aí não dá Caso contrário Olha galera, eu também estou aqui no Kauai também Estou lá como o Rogério Martins lá no Kauai Se quiser dar um pulinho lá Tem vídeos curtos lá também Pastor Valmir Reis Olha, pastor Valmir Reis Ele conhece essa região aqui, ó Vem, pastor Conhece essa região aí? São José do Rio Preto Eu venho muito pra cá Pregar a palavra de Deus por aqui, né? Eita, que maravilha Vem da pastora Renata Dores servos de Deus Ele também tem um canal no YouTube, galera Olha lá Ele ensina a palavra de Deus Ele tem Tem uma live Na segunda e na quinta-feira Às 20 horas Pelo Facebook Muito bom Se quer aprender a palavra de Deus É só Ir lá Beleza, galera? Tudo de bom? Obrigado por ter acompanhado Estamos saindo aqui de Araraquara Aqui é quanto por hora? Aqui é 80 Aqui é 80 Não é possível Que é lá na Quara Agora já estamos em Matão, hein, galera? Já estamos em Matão Agora falta 14 quilômetros pra chegar no crente lá Deus abençoe a todos Até a próxima Se é assim, Deus nos permitir Abraço, galerinha Tudo de bom E aí E aí Obrigado.